Olha só que legal você mais uma vez aqui clicando no vídeo novo e o episódio novo do melhor podcast gospel do Brasil. O Youngcast está chegando mais uma vez e eu quero te agradecer demais por você estar aqui comigo e acompanhar mais uma jornada, mais uma entrevista e mais um novo convidado aqui no Youngcast. Se você não está inscrito nesse canal faz o seguinte clica no botão de inscrever-se ative as notificações para que você não perca nada e toda vez que eu André Young estiver aqui nesse podcast maravilhoso com um novo convidado você será notificado e notificada que nós estamos ao vivo. Aqui em cima você está vendo aqui um QR Code que você consegue fazer a leitura e ir lá para o nosso Instagram. Nosso Instagram que está tendo um crescimento muito bom nós estamos diariamente ganhando diversos seguidores mas para a gente é além disso é mais do que números são pessoas alcançadas diariamente com as mensagens que saem aqui dessa mesa. Nós estamos se tornando aí uma fonte para abençoar e ajudar a vida de diversas pessoas com mensagens que motivam, inspiram e edificam e este é o nosso principal objetivo. Então se você ainda não está seguindo o Youngcast lá no Instagram pode correr lá no arroba Youngcast está aparecendo aqui e seguir esse podcast maravilhoso porque todos os cortes de todos os episódios sempre estarão disponíveis lá no Instagram do Youngcast. Porque assim você quando assiste o Youngcast você quer pegar uma parte e enviar para um amigo você quer enviar para um familiar sempre tem aquele assunto que você lembra de alguém e fala cara eu preciso enviar isso aqui para aquela determinada pessoa. Você consegue seguindo a gente lá em nosso Instagram tá bom? Nós estamos aqui também no YouTube rumo a 100 mil inscritos a gente está numa caminhada muito legal estamos chegando ao nosso objetivo de ter 100 mil inscritos aqui nesse canal e isso a gente consegue através do seu like. Então deixa o like nesse vídeo para que a plataforma entenda que você gostou e se você gostou como você tem um bom gosto se você gostou é sinal que outras pessoas também vão curtir vão dar like aqui em nosso conteúdo. Vamos para a entrevista de hoje porque hoje nós estamos com o homem a máquina ele que veio lá de Guarulhos pegou um trânsitozinho para vir para cá mas no final deu certo chegou aqui em Alphaville para a gente bater esse papo. Hoje eu entrevisto aqui no Youngcast nosso parceiro que ele tem 26 anos de idade né produção vamos até agora criar alguma coisa aqui no Youngcast para proibir falar de idade tá porque quando fala de idade aí eu lembro que eu já né estou beirando os 30 e os cabelos brancos já estão aqui querendo pular para fora aí eu já começo a ficar a ficar desanimado. Então agora a gente vai até riscar agora vamos proibir de falar de idade aqui nesse podcast para não envolver o apresentador ele que veio lá de Guarulhos e faz parte da Assembleia de Deus do Brás eu quero mandar um abraço aqui para todos os membros da igreja do Brás e a sua liderança. Nós estamos recebendo o pregador Cauê seja bem-vindo ao Youngcast meu parceiro. Young é um prazer estar aqui com você é bom demais é esse momento de comunhão esse bate-papo e eu creio que vai ser muito abençoador tanto para nós como para aqueles que estão nos assistindo. Pegou muito trânsito para vir como é que foi você você parece ser paciente né então veio tranquilo. Não nada de paciente eu combinei com você de chegar aqui duas e dez eu cheguei vinte minutos atrasado eu odeio atraso nossa eu já estava me remoendo e o motorista ia devagarzinho falando Deus abençoe esse motorista. Não mas para mim o que importa é que o meu convidado sempre chegue bem mesmo que passe os minutos. Chegamos chegamos e hoje ele não está sozinho a sua esposa também está aqui que é a Nicole né é a Nicole canta e o Cauê prega. A Nicole ela está por aqui e assim é um prazer imenso recebê-los hoje aqui no estúdio Alphacast e eu já quero aproveitar e falar para você o Instagram do convidado ele vai estar disponível aqui na descrição então você vai clicar aqui na descrição e o arroba oficial fala o seu Instagram oficial Cauê de Andrade segue eu. Arroba oficial Cauê de Andrade então aqui na descrição você já consegue clicar e cair diretamente lá no Instagram do Cauê para acompanhar os cortes que estarão também lá e o conteúdo desse jovem pregador. Cauê vamos antes da gente entrar aqui que eu estou muito curioso cara eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer mas antes eu queria saber hoje você é um pregador da palavra um pregador do evangelho. Quem são seus pastores fala um pouco para a gente então Yang hoje eu estou no ministério 100% no ministério tanto eu quanto a minha esposa a gente a gente congrega no adebrais e nós estamos lá na penha com o pastor Elias Barbosa tem me abraçado tem me ajudado e tem sido uma benção de Deus na minha vida. Pastor Elias Barbosa pastor Elias Barbosa um abraço aí para o senhor hoje o membro aí da sua igreja está aqui com a gente vai falar para o Brasil vai acompanhar o que ele vai dizer aqui. Cauê cara vamos lá não tem como você conversar com um pregador e você não perguntar para ele sobre Davi é impossível porque Davi ele é um ele é um personagem que norteia muito a nossa vida nós que cremos em Cristo nós que cremos em uma vida de fé força e coragem Davi ele é o personagem ideal para ser comentado só que assim quando a gente fala de Davi a gente também tem que lembrar de um outro personagem que é Saul não tem como você falar quem falar de Davi não vai deixar de falar de Saul e nem de Golias né com certeza a história dos dois elas se encaixam muito com Davi mas a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui qual é a diferença existente entre Saul e Davi? Yang isso aqui é muito forte Saul usava coroa sem Deus mas Deus usava Davi sem coroa para mim a maior diferença entre Saul e Davi é que para Davi a presença era prioridade para Saul não a prova disso é que um dia Saul estava preso numa guerra e ele ficou com muito medo de perder o trono e com medo de perder o trono ele foi procurar uma adivinha e eu aprendi que atitudes falam mais do que palavras e com suas atitudes Saul estava mandando o recado eu estou disposto a abrir mão da presença mas eu não estou disposto a abrir mão do trono mas Davi é diferente um dia o profeta Natan chegou e Davi e disse Davi você pecou e por causa do seu pecado você vai perder o trono seu filho vai morrer e sua paz será arrancada quando Davi recebeu essa notícia quando Davi recebeu essa notícia a Bíblia diz que Davi tirou a coroa da cabeça arrancou as vestes reais se prostrou e fez a oração do salmo 51 Deus o meu pecado está diante de ti se for preciso pune o meu pecado se for preciso tira o trono leva meu filho arranca minha paz só que no verso de número 11 ele diz só não retire de mim o seu espírito e não afaste de mim a sua presença pega isso Yang Saul abriu mão da presença para ficar com o trono Davi abriu mão de tudo para poder ficar com a presença então aqui vai um conselho para você que está me assistindo abra mão de tudo mas não abra mão da presença de Deus perca amigos mas não perca a presença de Deus perca dinheiro mas não perca a presença de Deus porque quem perde dinheiro perde pouco quem perde amigo perde pouco mas quem perde a presença perde tudo cara Davi ele é interessante justamente porque ele é o homem segundo o coração de Deus sim ele é o homem que Deus de fato se agradava e justamente por ele ter essa ação de quando estava em xeque coisas pessoais coisas terrenas contra as coisas do céu ele sempre escolhia as coisas do céu porque que hoje na geração atual é tão difícil você ver pessoas como Davi que abram mão de uma vida estabilizada para não perder a presença que abram mão de ter um carro ter uma boa casa para priorizar a presença porque é tão raro de encontrar isso hoje olha a gente tem dois pontos né a mensagem que está sendo pregada é que se destaca você vai receber você vai ganhar Deus vai te dar então acaba prendendo o coração das pessoas na terra ok hoje é difícil você ouvir uma mensagem por exemplo sobre o Espírito Santo alguém alguém que pregue uma hora sobre o Espírito Santo não tem mais mas você ouve uma hora de mensagem sobre prosperidade ok não que seja ruim Deus prospera Deus abençoa eu acredito nisso Deus prometeu que a gente vai comer do melhor da terra se a gente for fiel ok só que é difícil você entrar em um culto onde o pastor vai passar uma hora pregando sobre a cruz somente sobre a cruz vai pregar somente sobre o Espírito Santo então eu aprendi que o alimento que a gente come define aquilo que a gente pensa quando se fala de vida espiritual a mensagem que a gente ouve define a mentalidade que a gente vai levar para a nossa vida então a mensagem que está sendo pregada está construindo essa identidade de uma igreja interesseira ok uma geração interesseira e segundo existem pessoas que assim não sabe o que querem da vida você entendeu indecisas indecisas então assim quando você está indeciso quando você ainda não entendeu a importância que a presença faz em nossa vida a diferença que a presença faz em nossa vida aí você vai indo no que tem o que está mais fácil e dinheiro sempre sempre é o que está mais perto das nossas mãos é sempre o que todo mundo quer né é isso que você falou faz sentido que hoje em dia nós vemos até igrejas né que tem tem projetos específicos voltado para não que nós sejamos contra eu acho que ele tem que prosperar eu prefiro o dinheiro na mão de um empresário crente do que na mão de um traficante boa repete eu prefiro o dinheiro na mão de um empresário crente do que na mão de um traficante ué o cara que vai lá vai pegar o dinheiro vai investir em prostituição porque droga tá ligada à prostituição roubo crime destruição de famílias do que na mão de um empresário que vai abençoar pregadores profetas que vai cuidar de famílias que vai cuidar de famílias que vai tirar a família das drogas que vai restaurar famílias e o evangelho vai ser propagado então repito eu prefiro o dinheiro na mão de um empresário crente do que na mão de um traficante lógico sim porque o cara o cara que está na igreja hoje ele precisa ter criar também essa conscientização do quanto é importante você cara você é ter dinheiro você ser um cara próspero você ser um cara que tem uma educação financeira que aí já é uma questão até cultural não só religiosa né porque o brasileiro em si ele costuma não ter uma uma boa educação financeira mas tem coerência no que você falou que quando a gente leva pra pro lado religioso tudo muda porque o indivíduo ele sabe o poder de transformação ele sabe que com aquele dinheiro ele pode tirar pessoas da rua ele sabe que com aquele dinheiro ele pode investir em projetos sociais o problema não é ter o problema o problema o problema é o que se faz com o que tem entendeu então quando a presença é a prioridade você tem o dinheiro mas o dinheiro não te tem ou seja em todo momento seja como davi tem o dinheiro mas deixa o seu dinheiro limitado ao seu bolso isso não seu coração uau boa boa agora vamos lá você é o cara eu estou vendo aliança a esposa está aqui veio acompanhar você já quanto tempo que você está casado vão fazer cinco anos cinco anos e como é que vamos lá pra você ganhar o seu faz o seu peixe tá bacana se colocou casado é isso é lua de mel ainda é festa todo dia a esposa dele já olhou pra ele aqui tipo assim cara se ele falar qualquer coisa a gente conversa em casa não é tranquilo é lá tranquilo agora é porque que a gente a gente fala sobre isso o Cauê porque hoje em dia a gente sabe que os jovens estão aí na igreja e ambos querem casar né a gente vê hoje desencalha esse jovem que está me assistindo jesus a oração pra eu tive um convidado aqui que ele falou assim ó Deus vai enviar um anjo aí que vai arrumar o seu o seu não vai ter alguns casos que está tão feio que nem com anjo pode ser anjo querubim arcanjo que não resolve não resolve agora é o Cauê uma pergunta que ela é polêmica você que é um cara casado é você acredita que existe profecia pra casamento você acredita que Deus pode usar um profeta pra unir duas pessoas yang eu acredito em profecia pra casamento porque tem base bíblica isso é polêmico tem base bíblica tem base bíblica quais são as bases bíblicas Deus deu uma mulher pra Adão ninguém gosta desse casamento tá ok a gente critica muito esse casamento mas Adão não pediu uma mulher pra Deus e mesmo assim Deus entregou uma mulher pra ele segundo caso Deus deu sinais claros de que Rebeca era a mulher certa pra se casar com Isaac essa aqui a terceira é pra quem diz que Deus não fala não escolhe uma pessoa pra outra pessoa lembra de Oseias Deus literalmente mandou Oseias se casar com Gomer Deus deu a ordem é pra casar com ela quarto caso José não queria casar com Maria porque ela pareceu grávida um anjo desceu e confirmou um casamento deles então yang Deus pode dar sinais Deus pode confirmar e Deus pode revelar uma pessoa só que aí entra um detalhe apesar de Deus falar de Deus revelar isso não pode se tornar uma regra de fé porque senão vai ter gente que diz eu só caso se Deus revelar eu só caso se Deus falar e tem muita gente que de fato pensa assim e não casou ainda porque tem esse pensamento só que daí tem um problema de milhares de casamentos da Bíblia Deus só interferiu em seis diretamente ou seja pode acontecer mas não é pra todo mundo você entendeu? então significa que se Deus não falar comigo eu não caso? não porque existem momentos que Deus não vai revelar Deus não vai usar o profeta e como que eu faço pra escolher uma pessoa então? quando Deus não der sinais claros ou não revelar simples vá pelo caráter da pessoa se a pessoa não teme a Deus e não tem caráter irmão porque eu vejo os jovens aí isso me deixa muito irritado pastor será que eu devo casar com a pessoa? aí quando você olha pro camarada o camarada nem crente é usa droga não faz sentido esse tipo de pergunta não faz sentido então quando Deus não te der uma direção clara olhe pro caráter da pessoa olhe como ela trata as pessoas que estão à sua volta eu acho que isso é o que diz melhor sobre quem ela é e eu até queria já te perguntar é possível você garantir que um casamento dure muito tempo no começo dele? qual é a forma assim de você começar um casamento certo pra que ele perdure por muitos tempos? Yang, se eu fosse dar um conselho pra alguém que quer começar a namorar e pretende casar o conselho seria não case ou não namore com alguém que você não conhece não namore com alguém que você não conhece porque o problema que a gente tem na igreja hoje é que quando o jovem começa a namorar já fica aquela pressão pra casar ok? e as vezes alguém tá casando com alguém que não conhece então o conselho que eu daria é primeiro seja amigo da pessoa você pode gostar dela, você pode se interessar por ela mas conheça ela primeiro porque quando você namora com uma pessoa você usa uma máscara ok? você não vai mostrar os seus defeitos pra pessoa que você começou a namorar mas quando você é amigo você não tem problema você é você mesmo perto dos seus amigos então o primeiro passo seria amizade depois que você conhece a pessoa e já tem uma ideia de quem a pessoa é você namora pra que serviria o namoro? pra você ter certeza que você conseguiria conviver com os defeitos dessa pessoa porque se você conseguir conviver com os defeitos dessa pessoa no namoro vai facilitar muito o casamento porque tem uma estatística que diz que 80% dos casamentos acabam antes dos 5 anos justamente por isso as pessoas não conseguem se adaptar com as diferenças um dos outros porque casam sem se conhecer uau então aí eu já paro aqui e eu já te faço uma pergunta pegando tudo isso que você trouxe agora de você namorar com alguém que você conhece etc se a gente pegar isso e levar agora exatamente pro lado religioso na sua visão o que você pensa por exemplo sobre uma pessoa que ela inicia um relacionamento com alguém de outra religião que processa uma outra fé polêmico muito, muito, muito então eu acho que não dá certo você acha que não dá certo? não por quê? porque assim, primeiro o julgo desigual ok? e segundo, o exemplo de Sansão e Dalila Sansão era servo de Deus ok? só que ele se relacionou a mulher que cultuava outros deuses o problema é que Dalila ofereceu prazer pra Sansão mas em troca arrancou toda a força que ele tinha então você tem que pensar você tá disposto a abrir mão da força que Deus te deu do ministério que Deus te deu da chamada que Deus te deu por causa de um relacionamento que você nem sabe se vai dar certo qual relacionamento é mais importante? entre você e uma pessoa que você não conhece? ou entre você e o Deus que te chamou? uau essa é a pergunta que eu deixo pra quem pra quem faz essa pergunta eu posso namorar com alguém que não serve a Deus? pergunte pra você mesmo vale a pena trocar um relacionamento entre Deus que te chamou pra um relacionamento com uma pessoa que você nem conhece direito? e aquelas pessoas que falam assim ah, mas pastor, eu acredito que essa pessoa vai se converter eu acredito que ela vai eu vou conseguir transformá-la o caso da pessoa que, por exemplo ela vai lá fora e arruma uma pessoa eu quero me relacionar porque eu sei que eu vou orar por ela e ela vai ser transformada famoso namoro ou casamento evangelístico o problema disso é que na maioria das vezes uma pessoa que vem de outra crença ela demora às vezes 20, 30, 40 anos pra se converter a nossa fé e talvez nem se converta aí a pessoa que quer se relacionar nessa intenção de um namoro evangelístico você tem que pensar você tá disposto a pagar o preço de perder 40 anos da sua vida 40 anos de ministério 20 anos de ministério que seja pra poder ter um relacionamento com uma pessoa então tudo isso tem que ser pesado numa balança porque você acaba trazendo problemas pro seu relacionamento antes mesmo dele começar ok? antes dele começar você já aumentou a pressão em cima de você é, e a chance de dar errado você aumentou muito mas tem você na sua na sua ótica o que você pensa dos casos que dá certo que as vezes a pessoa vai e consegue arruma alguém que não é evangélico e a pessoa se converte e se transforma não, eu olho e fico admirado falar ah, Deus é na sua vida é o caso não, porque é muito raro é muito raro é muito raro mas assim, se aconteceu Deus te abençoe e dá glória por isso agora, quando a gente fala sobre casamento é impossível a gente não pensar na questão do caráter porque uma coisa que a gente sabe é que o rosto bonito ele envelhece a gente sabe que o corpo forte uma hora ele enfraquece mas o caráter ele perdura ele permanece e focando nessa questão do caráter como que a gente consegue direcionar uma pessoa para que ela tenha critérios e parâmetros de escolha que identifique primeiro caráter e não beleza física Yang, hoje tem essa moda de meninas ou meninos querendo namorar pregador você acompanha sim, sim hoje em dia hoje o pregador não, você vai lá o pregador tem a capa feia mas ele tem a unção tem prega ali tem uma mensagem você entra no whatsapp dele é cheio de menina mandando mensagens porque hoje virou moda e eu acho isso um problema muito grande porque assim não é porque prega bem que é homem de Deus não é porque canta bem que é mulher de Deus por exemplo 2 Reis capítulo de número 4 uma mulher vai conversar com seu marido sobre o profeta Eliseu e vai dizer assim eu vejo que esse que passa todos os dias é um santo homem de Deus só que tem um detalhe o texto diz que Eliseu passava sentava na mesa comia e ia embora ou seja Eliseu nunca pregou pra aquela mulher nunca profetizou pra aquela mulher só que mesmo sem ele pregar ou profetizar pra ela a mulher percebeu que ele era homem de Deus pela simples maneira que ele se comportava na mesa porque eu aprendi uma coisa quer conhecer alguém leva pra mesa da comunhão meu Deus porque o microfone revela talento mas a mesa revela o caráter então tem gente que você vê pregando e você diz é homem de Deus mas quando você senta na mesa você fala não não dá existem pessoas que você sabe que não prega não canta não profetiza não tem ministério mas quando você senta na mesa você fala uau tem muito de Deus pra oferecer então assim eu acho que essa é a melhor maneira pra você identificar um homem uma mulher de Deus é na comunhão é justamente traz pra mesa a mesa a comunhão revela quem as pessoas são o partir do pão a conversa o diálogo um pastor amigo meu dizia assim quer conhecer alguém come um quilo de sal com ele porque você não come um quilo de sal em menos de um ano você entendeu então não é dez minutos de virou o culto é meia hora de mensagem que vai revelar quem é homem de Deus e quem não é até porque tem muita gente que tem facilidade de camuflagem né tem muita gente que tem facilidade de se tornar outra pessoa lembra de Jacó um dia Jacó precisava receber a benção do pai só que a benção não era pra ele a benção era pro seu irmão Essaú Jacó vestiu uma roupa e fingiu ser Essaú só pra poder ser abençoado pelo pai e existem pessoas que tem facilidade de mudar de identidade dependendo do ambiente tem gente que dependendo do ambiente ele é crente dependendo do ambiente ele é vaso dependendo do ambiente ele é profeta mas se mudar o ambiente ele revela quem ele é porque o Jacó que se fingiu de Essaú antes de mudar de identidade pra receber a benção do pai ele tinha roubado a primogenitura do irmão se aproveitou do momento de fraqueza do irmão então tem gente que é assim em um lugar que não tem nada pra lhe oferecer ele é um aproveitador mas no lugar que é visibilidade pra ele que é benção pra ele ele muda de identidade e veste uma roupa de santidade cara muito legal essa questão sobre o verdadeiro caráter o caráter de uma pessoa que de fato é um homem ou é uma mulher de Deus e assim agora quando a gente fala sobre homem e mulher de Deus é impossível a gente falar sobre não falar sobre a oração porque a oração de fato é aquilo que nos aproxima de Deus e assim eu queria te perguntar vamos tentar entender porque a oração ela tem diminuído tanto nas igrejas eu tenho visto diversos documentários que estão saindo agora e um dos documentários que eu saí que fala justamente sobre os cristãos antigos tem uma cena nesse documentário que mostra uma igreja durante o círculo de oração vazia e apenas uma irmã orando e só cadeiras vazias por que que as pessoas elas pararam de orar e qual é a importância da oração para a vida e para a saúde espiritual do cristão a distância entre você e o seu milagre é a mesma distância entre o seu joelho e o chão se a gente orar milagres acontecerão eu cresci ouvindo eu cresci ouvindo a oração é a mão que move a mão de Deus então quando eu trabalho as minhas mãos se movimentam mas quando eu oro é a mão de Deus que se movimenta por mim é forte a oração é poderosa mas sabe qual é o nosso problema a gente não entende a fonte do poder da oração até porque o poder da oração não está em quem ora o poder da oração está em quem responde porque quem ora é pequeno mas quem responde é grande quem ora está na terra quem responde está no céu quem ora peca quem ora mente quem ora falha quem responde não quem responde é santo 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 se a igreja brasileira entendesse o poder da oração a gente oraria mais e brigaria menos até porque já dizia a rainha Elizabeth eu tenho mais medo de um crente de joelho de que todo o exército britânico de pé a oração é poderosa cara isso é muito forte Cauê e assim quando a gente fala sobre a questão da oração a gente sabe que devemos orar porque esse deve ser um modelo de vida orar para ter constância diária orar por ter contato com Deus mas a gente sabe que muitas pessoas elas oram às vezes para sair de uma fase ruim para sair de uma crise Deus restaurar o casamento Deus trazer aquilo que se perdeu e etc mas assim a crise o cristão ele deve orar Senhor me tira da crise ou não existe algumas lições importantes que o cristão ele consegue extrair de uma crise Yang primeira verdade tem muita gente que ora para Deus tirar ele da crise mas ele nunca sai uau sabe por quê porque a oração que não me muda não tem poder para mudar aquilo que está à minha volta tem muita gente que ora assim dizendo Deus muda meu marido pera a oração não muda nem você quanto mais vai mudar o seu marido Deus muda minha esposa você continua o mesmo cara grosso arrogante maltrata a esposa e sua oração é para Deus mudar ela eu aprendi que a oração não trabalha de fora para dentro quando nós oramos Deus nos muda de dentro para fora de dentro para fora sabe por quê se Deus mudar a minha vida antes de me mudar eu dou um jeito de estragar a minha vida de novo então Deus faz o contrário Deus me muda primeiro para depois mudar a minha vida aí a benção é completa Yang a crise você perguntou isso se a gente pode aprender lições preciosas com a crise e de verdade a crise é uma escola até porque ninguém volta de uma crise da mesma forma certo e de verdade quer conhecer alguém espera uma luta chegar porque a maneira como reagimos diante de uma crise revela quem nós somos de verdade eu lembro de primeira segunda reis capítulo de número 4 uma mulher estava vivendo o pior momento da vida dela o marido dela morreu o dinheiro acabou e tinha alguém batendo na porta dela dizendo eu vou levar os seus dois filhos para serem escravos só que o poderoso é que o texto diz que mesmo a mulher vivendo o pior momento da vida dela ela foi até o profeta e clamou porque a verdade quando a crise chega quem não é do altar desvia mas quem é do altar clama quando o dinheiro acaba quem confia no dinheiro entra em desespero mas quem confia no céu sabe se eu clamar há um Deus no céu que vai me responder até porque foi ele quem disse clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe a gente até pegando por esse ponto assim da questão da oração e sabendo que nós vivemos uma geração atual que não ora como a geração anterior orava a gente pode até isso é um pretexto para dizer que essa geração aqui ela é uma das piores de todas essa é a pior geração de todas é o que muita gente diz só que tem um problema 1 Samuel capítulo de número 2 e 3 descreve uma geração totalmente corrompida Eli o sumo sacerdote estava cego perdeu a visão seus filhos Ofni e Finéas estavam roubando oferta e se prostituindo na porta do templo olha isso o pecado entrou no ambiente do culto Yang imagina quem vivia naquela época com certeza eles pensavam essa é a pior geração de todas só que tem um detalhe enquanto Ofni e Finéas se prostituíam na porta Samuel estava do lado da arca ouvindo a voz de Deus sabe o que eu aprendi? a gente não pode descartar uma geração inteira por causa de meia dúzia que estão se corrompendo porque enquanto tem muita gente pecando na porta tem uma geração escondida do lado da arca essa geração não é a pior de todas nós viveremos um dos maiores avivamentos da história porque tem muito Samuel escondido no secreto que Deus vai revelar uau cara isso de fato é uma realidade porque o secreto ele fala muito o secreto quem busca o secreto geralmente tem mais de Deus quem busca o público tende a estar mais preocupado com a visibilidade com o apoio dos homens mas isso que você falou faz total sentido e assim o outro ponto que a gente fala muito hoje em dia é sobre o perdão porque tem cristão que não perdoa e isso vai completamente na contramão do que Cristo ele ensinou qual que é a sua visão qual é o prejuízo da não liberação de um perdão para alguém qual o prejuízo que pode ser causado no indivíduo que não libera o perdão não perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra perdoar é algo muito difícil a prova disso é que tem gente que mora na mesma casa e não perdoa dorme na mesma cama e não perdoa congrega na mesma igreja e não perdoa canta no mesmo conjunto e não perdoa e acha que vai morar no mesmo céu perdão é algo complicado sabe por que perdoar é tão difícil porque normalmente quem precisa do nosso perdão não é quem nos fez o bem é quem nos fez o mal aí a nossa mentalidade é essa eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece o meu perdão só que aí entra um detalhe nenhum de nós merecemos e perdão não é para quem merece perdão é para quem precisa Yang quando eu perdoo o perdão é uma via de mão dupla eu libero o perdão e recebo cura porque tem gente que não perdoa mas ao invés de atrasar a vida de quem feriu é a vida de quem não perdoa que está sendo atrasada sabe por que? porque quando alguém me fere eu sou ferido uma vez quando eu não perdoo eu carrego essa ferida para o resto da vida uau então aqui vai um conselho para você que tem dificuldade de perdoar meu Deus se liberte não carregue um peso que não é seu se você não perdoar o maior prejudicado vai ser você mesmo uau cara muito bom o perdão ele de fato tem que ser liberado porque o perdão é aquilo que você falou ele é muito mais sobre você do que sobre quem te feriu imagine por exemplo às vezes a gente fala assim muitas pessoas comentam quando a gente fala sobre perdão poxa mas eu já perdoei uma vez e perdoei uma vez a pessoa fez de novo eu estou cansado de perdoar mas você já parou para pensar se por exemplo Deus ele cansasse de nos perdoar porque diretamente nós falhamos e a cada manhã as misericórdias se renovam Deus ele sempre tem perdão para nós então isso que você falou faz total sentido e assim quando a gente traz um assunto tão contemporâneo quanto o perdão é interessante também da gente falar agora nós que somos dois jovens apesar que eu estou alguns anos na sua frente na idade mas somos dois jovens a nossa geração hoje ela é a geração da ansiedade ela é a geração da depressão ela é a geração que sofre desses vals e aí fica a pergunta como vencer a depressão e a ansiedade Yang acho que a chave para vencer a depressão está no controle emocional no controle da mente porque a maior estratégia do diabo para destruir alguém é a mente da pessoa o diabo quer dominar a sua mente porque o diabo sabe que se ele dominar a sua mente ele vai destruir a sua vida para você ter noção da importância da nossa mente a bíblia chama nossa mente de coração coração salomão disse sobre tudo que se deve guardar guarde o seu coração em outras palavras o que salomão está dizendo é se for para escolher uma coisa para você guardar na vida não guarde dinheiro não guarde amigos guarde a sua mente porque enquanto a sua mente estiver blindada o diabo não te toca o dinheiro não te domina e o pecado não te destrói foi por isso que Paulo disse que nós devemos usar o capacete da salvação porque enquanto a gente não deixar o diabo tocar na nossa mente ninguém vai roubar a nossa coroa não há quem roube não há quem tome a nossa coroa cara é forte a mente é a chave o problema dessa geração é que é uma geração desequilibrada emocionalmente as pessoas são dominadas por suas emoções e o maior problema de tomar uma decisão guiado pela emoção é que o coração do homem é enganoso lembra de Esaú um dia Esaú chegou em casa morrendo de fome ele estava sentindo fome e por causa de um sentimento ele vendeu a primogenitura a primogenitura era o direito mais importante que o pai liberava para o filho e tem gente abrindo mão daquilo que Deus entregou por causa de um sentimento momentâneo tem gente que está abrindo mão de ministério por causa de um sentimento tem gente que está abrindo mão de chamada por causa de um sentimento tem gente abrindo mão de casamento por causa de um sentimento cara falando sobre críticas e sobre haters na maioria das vezes quem critica não pensa no que fala mas quem é criticado sente aquilo que lê ou que ouve você acredita que uma crítica ela pode destruir a vida de alguém a gente precisa parar de dar ouvido para o que algumas pessoas falam principalmente para gente desocupada até porque gente desocupada fala mesmo gente desocupada critica mesmo só que tem um detalhe a gente precisa aprender eu não sou responsável por aquilo que falam eu sou responsável por aquilo que eu faço e aquilo que falam de mim não revela muito sobre quem eu sou mas revela muito sobre quem falou de mim é por isso que gente frustrada sempre vai tentar me limitar pelas suas próprias frustrações é por isso que gente fracassada sempre vai tentar me limitar pelos seus próprios fracassos só porque ele fracassou ele acha que eu vou fracassar também só que tem um detalhe você não é aquilo que o frustrado disse que você é você não é aquilo que um fracassado falou que você é você é aquilo que Deus liberou ao seu respeito se Deus falou irmão esquece o que os desocupados estão falando e foca na voz dele cara muito bom muito bom Nicole cara que maravilha Cauê que entrevista edificante eu acho que a gente aprende muito justamente nessa questão sobre as críticas é importante a gente às vezes olhar com cuidado para quem está te criticando porque às vezes na maioria das vezes na maioria das vezes a pessoa que está criticando ela só está vendo algo que ela não fez que ela não conseguiu fazer e ver você fazendo isso de certo modo pode ser um motivo para que essa pessoa ela te critique fique atento a quem te critica e se aproxime mais de quem te dá conselhos de quem te fala coisas que são construtivas que faz você avançar aquela frase antes de olhar a crítica olha quem criticou nunca aceite uma crítica construtiva de quem não construiu nada senhoras e senhores esse foi o Cauê de Andrade aqui no Youngcast eu quero te agradecer muito toda entrevista que eu faço eu sempre peço para que meu convidado seja a boca de Deus você foi muito usado aqui mas eu quero que você continue sendo agora diretamente queria que você olhasse para a câmera e deixasse Deus te usar aquilo que Deus tocar no seu coração para falar com quem te assiste agora que talvez esteja desanimado depressivo angustiado e eu acredito que você tenha a palavra de Deus para direcionar para essas pessoas um dia o diabo entrou numa fazenda soltou um cavalo o cavalo invadiu o terreno do vizinho e destruiu uma parte da plantação dele o vizinho vendo aquilo ficou absurdamente nervoso pegou uma arma e matou o cavalo o dono do cavalo ouviu os disparos correu para ver o que tinha acontecido quando ele viu o cavalo morto ele ficou louco pegou o seu revólver e assassinou o seu vizinho no outro dia na hora do enterro ele começou a chorar gritando desesperado o diabo fez eu matar o meu melhor amigo e o diabo gritou não eu não fiz nada eu só soltei o cavalo aqui vai uma palavra de Deus para você não crie tempestade em copo d'água nós estamos vivendo uma geração que potencializa os seus problemas eu quero te dar um conselho existem problemas que são pequenos e somos nós que aumentamos ele tem a mentalidade que existe coisa que não precisa brigar existem problemas que uma simples conversa pode resolver então aprenda a lidar com seus problemas como nós falamos aqui nessa entrevista inteira aprenda a lidar com as suas emoções não seja dominado pelo seu medo não seja dominado por uma crise e eu creio que quando você aprender a dominar suas emoções Deus vai abençoar a sua vida plenamente aqui para encerrar essa entrevista eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida 2024 você vai terminar o ano dominando as suas emoções sendo o senhor dos seus sentimentos a depressão não vai te dominar os traumas não vão te dominar e você viverá o melhor ano da sua vida assim eu profetizo e te abençoo em nome de Jesus uau então fiquem aí com essa palavra muito obrigado Cauê por essa entrevista os cortes todos os cortes que saíram aqui dessa entrevista eu sei que teve corte aqui que você ficou doido e doida cara eu preciso mandar isso aqui para alguém corre lá no nosso instagram que os cortes estarão disponibilizados lá sigam o Cauê que é no arroba oficial Cauê de Andrade está aqui na descrição você consegue já clicar aqui já seguir ele Cauê muito obrigado as suas considerações finais Yang foi um prazer estar aqui com você prazer foi meu cara muito obrigado pela oportunidade pelo convite que Deus possa te abençoar e continuar prosperando esse projeto e que Deus continue usando vocês como ferramenta pra abençoar vidas aqui no Brasil tá certo eu que agradeço Cauê no episódio de hoje nós tivemos grandes aprendizados nós aprendemos coisas extremamente importantes aqui e isso deve ser levado pra vida nós aprendemos que a oração ela é extremamente importante então orar com frequência e com constância é algo que todo cristão deve ter como prioridade pois quando você ora o segredo não está apenas no seu dobrar de joelhos ou abrir da sua boca mas o segredo está no remetente e no destinatário ele recebe e te responde ore hoje ore amanhã ore sempre porque aquele que viver em constante em constância de oração em uma vida constante de oração ele terá resultados extraordinários pra sua vida esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast aqui do lado você já pode pular para o próximo episódio e maratonar o Youngcast por hoje porque tem muito conteúdo bom aqui nesse canal pra edificar sua vida só clicar aqui nessa caixinha e assistir o próximo episódio do Youngcast tamo junto Deus abençoe sua vida e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram Deus abençoe